Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six. Sede, no vídeo de hoje, senhoras e senhores, a gente vai ver o jogo na qualidade mais bonita possível. Vocês estão vendo agora esse pôr do sol lindo. Karen, ó o solzinho ali atrás, ó, batendo na arma. Que coisa bonita, né, mano? Antes da atualização que vai ter da nova Neon Town, né? Então, amanhã já sai a atualização. Estou fazendo esse vídeo hoje, e hoje aqui é ontem de amanhã. Talvez seja o ontem do seu hoje. Enfim, a gente vai jogar o jogo mais bonito, mais feio. Só para vocês terem uma noção, a gente está colocando o modo casta-terrorista. Ali embaixo estão os FPS. Eu vou conversar um pouquinho sobre configurações, mas só para vocês entenderem. Estamos jogando esse jogo em 2560x1440p com gráficos pré-setados no Ultra. Eu não estou mexendo, eu estou usando as configurações padrões da Ubisoft. É isso, vamos que vamos. Ah, tá, e eu estou rodando ele no i9-RTX-2080Ti. Certo, senhores? Vamos que vamos que o bagulho é louco. Mano, eu vou começar esse vídeo a falar. Você acabou de vir aqui no quarto? Vou deixar uma caixa, ó. Oh my! Oh my! Mas isso aqui vai ficar para outro conteúdo. Depois vocês me procuram lá, eu posso mostrar em live na Twitch, no Instagram, não sei. Depois eu penso. Enfim, vamos que vamos, senhoras e senhores. Jogo no Ultra, observem o FPS. Eu vou gravar amanhã também, junto com a atualização. Ah, a versão de console. Então, se você quiser ver também console, Playstation 5 rodando Rainbow Six, não esquece de se inscrever aqui no canal, certo? Deixar o seu like para o YouTube te notificar, para o YouTube falar, olha esse menino aqui gosta de Rainbow Six. Ali aqui não é jogar muito bem não, mas a gente quer dar um rolezinho. Eu senti o que que muda e o que que não muda, certo? Vamos fazer aquela linha para o primeiro andar. Faz tempo que eu não jogo caso terrorista, hein, mano? Faz tempo que eu não jogo Rainbow, né? Ai, consegue isso. Caraca, era um armário, mas eu pensei que era um cara. Caraca, já comecei tomando o tiro. Mas o jogo está bonito. É da hora ver como que o Rainbow, mesmo com tanto tempo de existência, ainda é bonito, né, mano? Ele passou por algumas mudanças gráficas com o tempo, né? Caralho, mas eu pinei o que sei, velho! Será que eu vou atirar melhor? Ah, e vocês viram como eu mostrei tudo, né? Além de tudo, também a resolução é muito importante para a questão gráfica. Apesar de vocês terem, né, o downgrade aí do YouTube, né? O YouTube, ele enfraquece... Ah, enfraquece... Ah, nem ferrando. Que isso? Ai! Tiro de todo lado, velho! Toma, bombão! Deve matar os caras, mas não tá aqui. Não, não tô com a mira muito afiada pra isso, não. Dá aquela deitadinha pra dar um reload. Tô com 27 de vida, eu devo conseguir matar mais um ou dois caras, mano. Nossa, mas não matei mais nenhum! Caraca, mas como é que ele me viu e eu não vi? Ele foi red glitch, velho! Cara, mas é muito legal. O pessoal costuma reduzir os gráficos, primeiro pra questão de qualidade da imagem, né, E também pra questão de FPS, pra ter mais FPS, né? Mas isso aí foi um primeiro teste. Vamos fazer mais um testezinho no Ultra pra ver como tá? Vamos ver. Não spawnei no canteiro de obras agora, não. Spawnei esse lado aqui que ele é mais bonitinho. Ele tem aguinha. Ele tem aguinha. Põe sem física, aguinha sem nada. O mesmo pôr do sol, muito bonito ali. A gente consegue ver o reflexo do sol de iluminação global na arma, né, e tal. Funciona bem isso aí. Bem bonito, bem bonito. Mexeram na minha casinha, né, chat? O que eu gostava na minha casinha, velho. Estragaram o mapa que eu mais gostava. Mentira, acho que eu mais gostava... É, não é o que eu mais gostava. Casinha é o clássico, né, mano? Quantas histórias, quantas... Ah, isso aqui não quebra mais não, gente. Que loucura. Quando eu atirei o bagulho, eu vi que a textura tava diferente. Nossa. Puta. Vai ajudar muito se eu parar de batatar, né, mano? Sem dúvida, cara. Eu vou colocar single shot, mano. Vou jogar no single shot essa bagaça, velho. Ai, ai, ai. Ih, não adianta nada no single shot ficar clicando, né? Bom, eu quero só dar um one tapzinho. One tapzinho nas cabeçolas. Quebra, quebra, quebra. Vem. Opa, tô vendo. Ai, 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 ai. Ai, eu tô sem flash. No way. Nossa, velho, eu tô muito nervoso. One tap na boca, Paty. Concentra, vai. One tap, one tap, hein, chat. One tap challenge, hein, chat. É isso aqui que tem que ser, pô. Isso é um one tap. É o tapinha. Só falei play, mas eu precisava não ter errado outros três, né? Ah, nem fudendo. De onde você saiu, filho de cor... Ai! Gente, eu entrei por aqui, os caras tão vindo daqui. Que loucura é essa? Difícil demais jogar no one tap. Mas aqui, no caso terrorista, funciona bem o one tap, né, mano? Cara, são meio Zé Ruelas. Você sabe que você tá no one tap. Isso é bom pra treinar, viu? Inclusive, fica dito aí, cara. É um cara que... Tô morto. Não falo mais depois dessa. Tem que parar de ficar jogando flash, mas cada... Muito chato os NPCs jogando flash. Nossa senhora. Isso é o one tap. De primeirinha. Mas eu tinha que dar o clique e confiar no que eu ia acertar, né? Eu tô de carga, porque da última vez que eu joguei Jash, eu queria encher o saco dos caras. Eu tava em live, eu queria, tipo... Ah, vamos lá. Minha nossa, não quebra mais nada! Ah, o cara tava atrás da cama da menina. Mas tudo bem. Deu pra ter uma noção gráfica, deu pra acompanhar os FPS. Eu, obviamente, tava concentrado pro game e não vi. Mas vi que a gente manteve aí essa casa de 200 e pou... E a de 190 a 250, né? Vamos baixar. Vou jogar tudo pro mais baixo possível. E também vou mexer em resolução, senhoras e senhores. Resolução é um negócio que faz uma diferença em game, né? Eu tenho pessoal que joga com a tela mais esticada pra cabeça dos caras crescer um pouco. Eu gostei, achei que o jogo ficou bem bonito. Apesar de que eu gosto de manter sempre acima de 240 FPS pra aproveitar o máximo de hertz do meu monitor aqui, que é bem massa, né? Mas tudo bem. Vamos fazer a redução, vamos jogar tudo pro mínimo e a gente vê como é que tá essa brincadeira. Bom, senhores, voltamos. Muita coisa aconteceu já, né? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Vamos repetir os passos. Vou começar aqui no canteiro de obras. Gráfico no baixo. Exibição 1.600 por 900 pra dar essa esticada na tela. Isso aqui já dá uma mudada. A cabeça dos caras já fica gigante. Tô no modo de atirar. Beleza. O sol já não tá mais tão glorioso, né? Mas assim, o jogo não ficou feio, né? De fato, a gente vê que os pixels estão, tipo, maiores, né? Então é como se eu achasse que mais pontos... Meu amigo, mas os caras não... Ué, o gráfico baixo mudou a posição dos caras? Que loucura é essa, mano? Que loucura, chat? Os caras não jogam feio, eles não querem nem que você entre na casa? Que loucura. Amigo, os caras estão tudo aqui já. Que que é isso? Mano, os caras estão bem mais agressivos. Que loucura, velho. Agora o que, meu filho? Olha o Zé Costinha, moleque. Out. Os bots fazendo refrag, mano. A arma do cara atravessou a parede, né? Que engraçado, mano. Será que é por causa do gráfico? Será que é por causa da resolução? Não sei. Em teoria, a cabeça dos caras tem que ficar um pouco maior, né? O nosso desempenho. Você vê que os FPS até que eu não mantive muito alto, não. Talvez se eu tivesse reiniciado o jogo, ou sei lá, teria, talvez, impactado mais, né? Eu não tô sentindo tanta diferença, não. Meu amigo, mas agora eu tomei, hein? Preparar para qualquer coisa. Eu não coloquei a flash. A gente tá abrindo mais aqui. Cara, eu não sei, eu não sei dizer. Assim, o jogo, obviamente, ficou mais feio, né? Isso, não existe dúvida sobre isso. Os gráficos ficam bem menos estáveis. Eu sei que vai ter algumas atualizações gráficas. Eu quero muito ver isso aqui também no console. A mudança de FPS. Acho que tudo isso vai ser muito interessante para a gente testar. A princípio, manos... Ambos me agradam, sabe? Tipo, eu não sei se é porque eu também me acostumei. Dá muita diferença para vocês que estão assistindo. Por que assim? E assim, porque para mim, honestamente, o jogo não chega a ficar feio, não. Tá ligado? O mofo da mãe. Tá aí ainda? É a nossa chance! Vamos com tudo! Vem com tudo, então. Vem. Entreguei no final! O cara colou a doze em mim. Fica tudo mais feio. Mas o jogo permanece bonito. Ele não tem uma queda de qualidade muito grande, né? Mas e aí? O que vocês acharam? Eu gostei da experiência bacana. Eu não baixei mods. Eu usei só as configurações padrão do jogo. Existem mods que conseguem deixar o jogo ainda mais feio. Mas tem que tomar muito cuidado para baixar esses mods. Porque, às vezes, é o Ubisoft para encontrar algum tipo de hack. E dar um banzinho na sua conta. Mas foi da hora! Foi uma boa experiência! Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Tamo muito junto, meus queridos. Fiquem bem. Um beijo nessas bundinhas. Deixe seu like, se inscreve. E amanhã, a partir de amanhã, muito conteúdo de Rainbow com a nova DLC. Não perde! É nóis! Tamo junto! Um beijo! Ai, tá chegando o Cyberpunk também. Que época da hora, moleque! Você é louco! Vamos que vamos, rapaz!